Um caso de racismo se transformou em um assunto para ser debatido nos estádios do Piauí. O caso aconteceu em fevereiro desse ano, envolveu um jogador do Piauí Esporte Clube e agora teve um desfecho. E esse desfecho pode ser muito bom na conscientização do torcedor e na conscientização do piauiense. Clebson Lustosa, boa tarde para você, Clebson. Olá, Joelson. Boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Foi isso mesmo, Joelson. O caso foi registrado no início desse ano, no mês de fevereiro, durante uma partida do campeonato piauiense entre o Piauí e o Flamengo. O caso se deu porque um torcedor do rubro negro teria chamado o zagueiro Alain de macaco e aí se classifica como injúria racial. Na oportunidade, na época, o repórter Herbert Henrique conversou com o Alain que estava bastante chateado com o que aconteceu. Vamos acompanhar o que ele falou. Quando eu passei ali pela lateral do campo, simplesmente um torcedor que eu identifiquei me chamou de macaco e eu queria que não deixasse assim. Infelizmente, eu fui ali no policial e ele mandou eu falar com o quarto hábito. Eu chamei o quarto hábito para ir lá com o policial, mas ele não deixou eu ir. Disse que eu estava expulso, tinha que sair do campo. E eu perguntei se ele tinha família, porque se fosse com ele, eu acho que ele não queria deixar assim. Eu perguntei se ele tinha família, porque se fosse com ele, eu acho que ele não queria deixar assim. E de fato, não ficou assim, Joelson. Depois de um mês que isso aconteceu, o caso foi parado no Tribunal de Justiça Desportivo do Piauí. A justiça julgou esse caso e deu como resultado uma pena para o Flamengo, que teria o torcedor que acabou chamando o Alain de macaco. O rubro negro precisou pagar uma multa no valor de R$ 1 mil. E esse torcedor que não teve a identidade divulgada, ele está proibido de frequentar estádios dentro do Piauí por um ano. Só porque o caso não parou por aí. O caso também veio parar aqui, no Ministério Público do Estado do Piauí. A 49ª Promotoria de Direitos Humanos, hoje, nesse momento, está realizando uma audiência com a Federação de Futebol do Piauí e outras entidades também presentes, equipes de futebol, torcedores, para tratar sobre esse assunto, a injúria racial dentro dos estádios. Daqui a pouquinho vai ser assinado um TAC, um Termo de Ajuste de Conduta para a Federação de Futebol do Piauí sobre ações que precisam ser tomadas dentro das praças esportivas para que ações, para que situações como essas não voltem a acontecer. Hoje pela manhã nós conversamos com a promotora Miriam Lagos, da 49ª Promotoria, que trouxe para a gente o que é que vai constar, quais as medidas que a Federação de Futebol do Piauí tem que tomar dentro deste TAC. Vamos acompanhar. Basicamente, três ações. Uma que seria no sentido de a Federação confeccionar e apresentar na abertura de cada partida faixas com frases que retratem a questão do combate ao racismo, a necessidade do combate ao racismo. De outro também que fossem feitos esportes para serem divulgados nas locuções nos estádios na partida. E aí vale dizer que não é só nos estádios de Teresina, valendo para todos os locais, todas as praças desportivas onde houver a prática de futebol. E um terceiro encaminhamento é a instituição de um observatório de acompanhamento de denúncias dessa natureza, de discriminação racial, de racismo, que é uma prática que constitui crime. Já foram confeccionadas as faixas e os esportes já foram preparados e vão ser apresentados hoje no ato da assinatura. O observatório a gente concedeu um prazo de 90 dias e eles vão comprovar posteriormente. Mas, inclusive, eles fizeram também banners para colocar no site da Federação e vão colocar também um pequeno, um mini-door na sede da Federação, na fachada. Então, assim, demonstrando que tem esse interesse realmente em fazer essa campanha, porque essa é uma prática deletéria que é totalmente incompatível com o esporte. O termo de ajuste de conduta, o TAC, ele pede que a Federação de Futebol do Piauí tome essas medidas durante todo este ano de 2019, durante as competições. E a Federação já se comprometeu em colocar em vigor essas medidas já agora no campeonato da Série B do futebol piauiense. Joel, a gente só lembra também que essa injúria racial é crime e a pessoa que praticar esse tipo de crime, ele está sujeito a pagar multas que podem ir, no caso, penas, detenção, que pode ir a três anos de reclusão. Eu volto com você.